Com a proximidade do período mais quente do ano, os focos de incêndio em Teresina começam a aparecer com mais intensidade. No primeiro semestre do ano, foram registrados 48 focos de incêndio em Matagal e 51 em terrenos baldios. A partir de agora, a tendência é aumentar. Normalmente a gente verifica, a partir do mês de julho para agosto, normalmente essa quantidade de focos de incêndio, normalmente ela dobra. Chegando até triplicar esses números que vai do mês de julho para frente. Havendo uma pequena redução a partir do mês de novembro e dezembro, mas infelizmente até o mês de outubro a quantidade de focos de incêndio vai aumentar. Isso no Piauí todo? No Piauí todo. O Corpo de Bombeiros tem observado em todas as unidades da corporação esse aumento. Há uma preocupação quanto aos locais que acontecem os incêndios, quanto à vizinhança. Nesse terreno, por exemplo, bem ao lado fica uma madeireira e um depósito de gás, o que representa perigo. Se esse foco de incêndio que está restrito ali numa área, num terreno, chegar até uma madeireira, uma residência, uma indústria qualquer, vai provocar um dano maior. E outro detalhe também, tem a questão da fumaça. Ela é prejudicial à saúde. Você pode ver crianças, nós estamos em um período de baixa humidade, e é uma criança, ou tem um idoso inalando essa fumaça, pode até provocar consequências de uma doença, ou agravar uma doença a mais. O Corpo de Bombeiros do Piauí está atento ao atendimento de urgência por meio do 193 e pede ajuda à comunidade. Se for possível, saia de casa e procura ficar o mais distante possível dessa fumaça e acionar o Corpo de Bombeiros. Só que mais uma vez eu peço que a população não nos ajude, principalmente os fumantes, não peguem bagana de cigarro, joguem a êxito, procurem apagar, que isso vai facilitar o nosso serviço.